O que é que foi, caralho? Amanhã deves colocar-te no interior da minha mochila. Vou contigo? Ah, foda-se, até que enfim. Uma aventura! 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 O vestido preferido da mulher que era a minha mãe. Uma lanterna para me iluminar o caminho. Dicionário da editora Sampaio. E o telemóvel que pertencia à mulher que era a minha mãe. Como é que vai à escola? Vai agradável. Estou a produzir um trabalho. Ah, sim? Sobre o quê? Encontro-me na ocasião de apresentar um trabalho escolar intitulado A tristeza e a algariana vida das girafas. Quando se zangam, as girafas lutam com os pescoços. Eu preciso de ver o Discovery Channel. Eu desejo de ver o Discovery Channel. É empreitivo que eu vejo o Discovery Channel. Para com isso e faz o que eu te digo. Já, percebes? É agora, caralho. Agora. Agora. Agora, caralho! Júli, conhece a localidade onde nos encontramos? Estou perdido! E agora, miúda? Precisamos de dinheiro para o Discovery Channel. É a nossa missão. És pedófilo. És pedófilo. És o primeiro-ministro. Júli Garland. Júli Garland do caralho! Puta cona, foda-se! Preciso de dinheiro. Quanto? Desculpa, mas as regras não deixo. Temos que seguir as regras e temos que seguir as leis. És dinheiro do dinheiro. Mas tens de me ouvir. Onde é que está a tua mãe? Ou o teu pai? As girafas não são um animal imaginário. O pescoço das girafas é o maior do reino animal. A mulher que era a minha mãe chamava-me girafa porque eu sou muito alta para a minha idade. Mas por vezes penso que é para eu parecer um animal imaginário. Este é o corpo do homem que é meu pai enquanto pensa na mulher que era a minha mãe. Quem sabe, eu não sei... Quero morrer. Tu um dia desses vais ter que me o matar, está bem? Diz que algumas girafas finalizam a sua própria vida. E titula-se suicídio. Porque a vida é uma merda de um caminho sórdido numa floresta escura e se temos todos sozinhos. Todos sozinhos! Vai correr tudo bem, girafa. Quem sabe, eu não estou só a tentar desesperar e se não me deram o Discovery Channel, vou ficar a conhecer o gume afiado da minha espada. Por isso? Por isso? Por isso? Por isso? E aí